A minha morte não te adou. De resto, tiveste tudo. A flor, a cesta, o luz cofusco, a inquietação do dia oito, as órbitas das mães, das mãos, das curiosas palavras de não dizer nadinha. Tudo o tiveste. Estás contente? Feliz assim por teres tudo o que sou? Feliz por perderes tudo o que sei? Só não te dou o que não serei. Não, a minha morte não te dou.